feitos a Arthur Lira no escândalo do kit robótica e o caso vai para o Supremo Tribunal Federal. Explica, Aniele. Agora, Amadeu, a gente já vem acompanhando esse caso desde a denúncia no ano passado e dessa vez mais indícios de possível envolvimento do presidente da Câmara, Arthur Lira, nesse caso de desvio de recursos para a compra desses kits de robótica para o estado de Alagoas. A Polícia Federal dessa vez encontrou anotações de Luciano Cavalcante, que era o assessor de Lira aqui na Câmara dos Deputados, que foi exonerado após a operação Efesto no início deste mês. Nas anotações, Amadeu, pelo menos 11 menções tinham sido feitas a Arthur, pagamentos para Arthur, que soma aí um valor de 650 mil reais. Nas anotações, tinha dizendo para onde o dinheiro ia, a data e para quem. E que no caso esse Arthur, que não tem o sobrenome, pressupõe que seria o presidente da Câmara, porque em uma das anotações há um pagamento para fisioterapia para o Bill. Bill é como o pai de Arthur Lira, é conhecido, ele é prefeito de um dos municípios de Alagoas. Também há descrições que ligam a Arthur Lira, como por exemplo, revisão de Hilux, uma picape que foi utilizada por Lira e também foi flagrada como meio de transporte para saques e distribuição de dinheiro a agentes públicos, também que possivelmente estariam nesse esquema de corrupção. Além de menção a uma Amarok, também usada na campanha de Arthur Lira, a Câmara dos Deputados no ano passado e pneus para Saveiro, Arthur Lira também tem uma Saveiro. São muitos pontos que ligam isso e, portanto, como ele tem foro privilegiado, a Polícia Federal enviou o caso ao Supremo Tribunal Federal e agora o ministro Luiz Roberto Barroso vai dizer como será o rumo dessa investigação. A Procuradoria-Geral da República já tinha solicitado também que esse caso fosse para instâncias superiores. Vamos lá, vamos ouvir aqui os jogadores. É o seguinte, o Barroso é um ministro diligente nesses casos de corrupção. Ele é duro, considerado um ministro duro. Ele é da linha Fachin, tem ali o da linha Gilmar e o da linha Fachin. O Barroso é mais da linha Fachin. Agora, a questão é que isso também passa pela Procuradoria-Geral da República, que há pouco mais de duas semanas pediu o arquivamento de um caso referente ao Lira. Ari, terá o mesmo destino? Não, não. Eu acho que esse caso tem uma dimensão muito maior e isso é ainda o começo. Acho que é uma ponta de iceberg, porque esses indícios, eles começaram ali com o assessor, depois com o pai, com os filhos dele, que tem negócios em outras áreas também, e agora está chegando no nome do próprio Arthur Lira. Acho que não tem como, no caso anterior, no qual foi pedido o arquivamento, acho que é o começo de uma longa noite trevosa para o presidente da Câmara. Mas ele ainda é muito poderoso. Sim, claro. É, agora o Cabo é que manda, aí se sujar para mandar consertar o Amarok, tem que ser investigado dele. É. Fisioterapia do Benedito de Lira. É, do Benedito de Lira, que é o pai dele. Esses cabos tão pobres, eu pensei que o Cabo era mais poderoso. Estava uma corrupçãozinha tupiniqui aí. Mas é pouco, seiscentos e poucos mil. Não, foi cento e cinquenta que ela falou. Não, qual o valor? Não, é... Espera aí, só um pouquinho. Ela está falando da Ranieri. Não, qualquer... Não, a parte do Lira. Qualquer corrupção. A acusação contra a Lira é de quanto, Ranieri? Nessas anotações, Amadeu, o Luciano Cavalcante, ele estava ali separando o pagamento de oitocentos e trinta e quatro mil. Desses oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta mil seria para pagamentos para o Arthur. E só uma coisa que eu esqueci de mencionar para vocês, em nota, o presidente da Câmara disse que esses recursos, na verdade, dizem respeito, esses valores, né, pagamento, dizem respeito ao salário dele como deputado e também como empresário do agronegócio. Mas tem que ser investigado. Se tem indícios do nome dele, ele é presidente do poder, não pode se abrir. Se fosse oitocentos mil, quatro mil, dois mil, é porque aquelas investigações naquele tempo do Palócio era quase um bilhão, né? Aí agora caindo para uma revisão, como é o nome do carrinho dele, é uma cheve. É a cheve, não. A Saveiro. A Saveiro, né? Ele, pneu de Saveiro, em revisão de Rai Lux e Amarok. Caba, deve ser penalizado mesmo, viu? Porque o Caba que vai atrás de se sujar, por causa de um pneu de Saveiro, um bom salário de deputado, tem que ser investigado. Ele é presidente do poder, é um cara que teve bilhões nas mãos até um ano atrás com o orçamento secreto, ninguém pode lembrar, não pode esquecer disso. E o Arthur Lira, agora eu acho difícil a procuradoria não arquivar esse outro pepino dele, mas não deve ser arquivado, tem que ser investigado. Tanto o Chico como o Francisco, ele é presidente de um poder e não pode um presidente do poder da Câmara Federal, né? Que é realmente que é onde representa o povo do Brasil, o Caba está envolvido com o negócio da compra dos pneus da Saveiro. Pois não, Marta? É isso, Amadeu, Arthur Lira, ele tem sim que ser investigado, eu acho que na semana passada, inclusive, quando a gente falava sobre isso, enquanto tinham ali alguns assessores que estavam associados ao caso, acho que até o João Carvalho bateu o pé, disse que não, que ele tinha a ver sim, tinha envolvimento sim. Agora a gente tem mais esses indícios que comprovam que ele pode estar envolvido nesse caso, que tem sim que ser investigado. Agora, se tudo ocorrer como o esperado, ele for apontado, na verdade, como fazendo parte desse esquema e for colocado culpado, colocado como criminoso, aí a gente vai ter muita diferença, muita, aliás, uma mudança bem significante lá na Câmara, porque a gente sabe o poder que hoje o presidente tem e ele é muito influente, apesar de tudo, então, seria um baque gigantesco na Câmara. Bom, lembrando que... Se você me permite, o Severino foi caçado por conta do negócio da lanchonete. Tem que ser investigado também. Perdeu a presidência da Câmara e depois foi caçado. Lembrando que se o Lira, se o Supremo, veja só, se a PGR denunciar e se o Supremo receber a denúncia, o Lira não perde a presidência nem o mandato não, só depois do processo. O que ele perde é a linha sucessória. Aí ele, quando o Lula sair, o Geral sair, ele não pode assumir, porque não pode assumir o presidente denunciado, e sofrer algum desgaste dentro dessa relação no Congresso, né? Eventualmente, o processo em andamento vai, eventualmente, ter um desgaste dentro dessa relação, porque ele vai ficar um pouco mais fragilizado, Amado. Eu acho que dentro das relações com o próprio governo, talvez dentro com o Congresso, eu não sei se mexe tanto, mas com o próprio governo, eu acho que deixaria um pouco mais Lira fragilizada. Agora, assim, eu não acredito é que esse processo vá tão para frente como a celeridade do processo, que a gente gosta, que a gente quer, que a gente quer de ver, né? Precisa aí, que seja um pneu de uma sabedoria. Precisava. Não, precisava. Vamos lá, vamos seguir. A outra manchete aí, da Raniele Veloso, ao vivo de Brasília, Ari, é o Wayne Trouble. É, o ex-ministro da Educação diz que Bolsonaro passou de capitão a cafetão. Por que, Raniele? Porque o Bolsonaro e seus aliados estão fazendo campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro para pagamentos de multas, multas que a gente até mostrou aqui no Jogo do Poder, que o Bolsonaro não usou máscara durante o evento interior de São Paulo. O interior de São Paulo é um deles, né? Mais de 500 mil reais com os juros, essa multa. Então, eles começaram a fazer campanhas nas redes sociais, principalmente Nicolas Ferreira, que é o deputado do PL aqui de Minas Gerais, o mais votado do país. Também André Fernandes, do PL do Ceará, que foi o autor do pedido da CPMI do dia 8 e é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por incitação à data golpista, entre outros, aliados de Bolsonaro. E aí, o Abraham Van Traube, que é o ex-ministro da Educação de Bolsonaro, ele foi às redes sociais e usou uma expressão que ele já tinha até utilizado, chuchucas do centrão. Tem que fazer o pix, né? E chamou Bolsonaro de cafetão. E ainda fez uma enquete perguntando o que seria pior, ladrão ou cafetão. Essa menção é exatamente por conta também do desgaste que o ex-presidente já teve com o ex-ministro da Educação, quando ele saiu e dizendo que Bolsonaro traiu, inclusive, os que confiavam nele, os aliados à pátria. E a gente sabe também que, mesmo Bolsonaro fazendo campanha, né, somando tudo o que ele recebe, a aposentadoria da Câmara, do Exército e também como presente de honra do Partido Liberal, que é o cargo que ele assume atualmente, ele ganha aí por mês 75 mil reais. E ainda estão fazendo campanha nas redes sociais. A questão que o Weintraub está criticando é por que estão pedindo pix. para os bolsonaristas, para que ele honre essas multas. O Bolsonaro está com a conta bloqueada, né? Ele não está podendo receber o salário de presidente de honra. Todo o dinheiro que... Eu não sei se o salário... Ah, mas pode bloquear o salário dele de aposentado. O salário de aposentado eu acho que é proibido, né? Mas ele está... E nem o do dia ex-presidente. Ele está com problema... E nem o dia ex-presidente. Ele está com problema com as contas bancárias dele. E o cara... Olha, porra, o pix é meu, o dinheiro é meu, eu dou para quem eu quiser e se eu quiser dar para o Bolsonaro. O dinheiro, né? O dinheiro? Falarei. Olha, eu acho que o Weintraub... Quando eu vi essa manchete... O que é isso? O cara foi ministro da educação. É doido. O abestado. Sim, ele foi ministro da educação, rapaz. É um maluco. Fala, Arino. E o Pazuello foi da saúde. Fala. E o Ricardo Zazzo, do meio ambiente. Quando eu vi a manchete da Rande, eu disse, meu Deus, a Rande já vai. Eu fui até contra essa manchete. O Amadeus sabe. Travei uma briga com ele ali no privado. Eu disse, não, você não vai falar dessa história das joias sauditas. Que seria um presente porque o príncipe se apaixonou pela dona Michelle e aí tentou conquistar com joia. Mas é sobre, não é...